Produtores rurais têm até o dia 30 de dezembro para aderir ao programa de descontos para pagamento de dívidas do crédito rural. O repórter Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, tem os detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Essa é uma oportunidade de renegociação para aqueles produtores rurais que ainda não tiveram débito inscrito na dívida ativa da União. Quem está inadimplente com valores de até R$ 15 mil, por exemplo, pode conseguir redução de 95% na dívida. Para obter o desconto, o produtor rural deve fazer expressamente o pedido. Também podem obter descontos os devedores que contrataram com o extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo, o BNCC. Só que, nesse caso, não é necessário fazer qualquer solicitação, já que o recálculo está previsto na lei. Por fim, até mesmo quem está inscrito no débito ativo na União vai ter acesso aos descontos, já que a regulamentação permite o tratamento igual para todos os devedores. A gente lembra que é importante ficar atento ao prazo, que termina na próxima segunda-feira. Mara. Obrigada, Tiago.